A gente está sempre se perguntando o que não é cultura. É mais difícil até de responder o que não é cultura. Mas quando a gente fala que é o papel da universidade, manifestações culturais, é uma questão ligada ao humanismo. Eu sempre participei bastante dos acontecimentos culturais da universidade. Sempre sentindo como todo mundo sente que a universidade, além de ser centro de conhecimento, ela pode ser também e deve ser também fonte de cultura. O conhecimento é cultura, mas essas manifestações culturais que, no meu entender, nunca deveriam ser separadas da educação, dessa integração deveria haver sempre, porque é uma abertura de horizontes para as pessoas, para os jovens, para as áreas científicas. A capacidade da universidade de se abrir para a área cultural, para as áreas culturais, para a vida cultural, isso enriquece muito o pesquisador, o cientista, enriquece no próprio trabalho dele. Mas eu digo que a universidade precisa ter muita força para isso, de fazer do campus realmente um local de manifestações culturais permanentes. Isso é uma contribuição para a sociedade toda.